Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal Lóia de Tsunami 2000 Hoje nós estamos indo para a roça, para a tarde, e tem que pegar uma chuva Vamos ver se ela vai pegar nós, só que vocês só vão saber na roça Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada Vamos ver se lá vai chover, tá gente? Vamos ver se ela vai pegar nós, mas vocês só vão saber lá, que eu não vou filmando E vamos ver se lá vai chover, tá? Aqui, espera aí, sem pôr na caixa aqui Aí eu saí jogando os trenhos aqui na caixa, só Deus, e o pau quebrou Que merda Que merda Que merda E aí E aí Ai gente, quando chegando a chuva cai, ela ainda pegou nós, que nós tivemos que dar um voltão. Que merda, hein? Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Galera, nós só pegamos a chuva porque nós tivemos que dar a volta, né? Que agora ali, como pertence a outra pessoa, aquela parte lá, ali foi cercada. Aí nós demos a volta, mas tem como passar, tá gente? Só assim que a chuva pegou, porque se não fosse... Cheguei com chuva! Ai, delícia! Que delícia! Que demais! Ai, que delícia! Chegamos! E a chuva chegou junto! A melhor coisa é roça com chuva, gente. Olha quem tá ali, me esperando, balançando. Beleza! E aí Então, pessoal, graças a Deus nós chegamos. Ai, nem molhei. Mais um pouco a gente, até as as, era chuva na gente. Quase que eu trouxe minha blusa de frio. Que é plástica. Porque se não ia pôr embora, vinha molhando. Mas não tem problema. Melhor molhando do que no sol muito quente. Então, chegamos, graças a Deus. Que que acontece? Como ali é uma outra... Pra lá, é uma outra fazenda, né? Então, o que que acontece? A entrada, ela mudou, né? Lá, a gente faz aquele voltão. Só não filmei, porque esse celular, ele é novo. E eu não vou arriscar colocar no chuva, né, gente? É claro! Olha lá! Tá na espinha. E aí, eu não vou arriscar, é claro, né? Ainda mais ele... Ele tá na garantia. Mas eu lá vou colocar no chuva. Sabe por que tá ali garantia? Mas é o seguinte. É... Chegamos bem, graças a Deus. E... É minha primeira chuva aqui. Que eu vou passar. Porque da outra vez eu vi... Teve um dia que eu vim e choveu. Só que choveu pouco. Já estava, começando a chover, né? E como de costume, já vou dando aqui a entrada já. Na rede. Ainda bem que eu vim com essa blusinha, porque... Se fizer... Se fizer frio, né? Eu tô preparada. A única coisa que eu errei foi não trazer a outra blusa. Mas tá de bom. Errei, não errei. Porque ela... Ela ia fazer calor. Porque... Tá chovendo, mas não tá tanto frio. Então é isso. Qualquer coisa que tiver. Alguma novidade, eu volto com vocês. A memória do meu telefone tá bem, bem cheia. E eu ri porque eu falei com a menina que... Nós íamos vir aqui pra... Ela tirar foto. Mas gente, o que que vai acontecer? Eu vou dar uma carregada no outro telefone. E ele tem muita memória. Então, eu vou fazer a filmagem da chuva com esse. E depois eu venho com outros vídeos. Aí eu vou registrar um pouco. Eu sentar daqui. Eu sei que vocês gostam de ver. Tá? Então é isso. E hoje também eu quero... Tá limpando a memória desse telefone. Não vou editar vídeo porque... Internet nesse aqui... Costuma não pegar montona. Mas é no outro. Então é isso. Até daqui a pouco se deu justiça. Tchau. 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 O miserável é um gênio! Tchau. Oi. Oi. Música Música Então é isso, vocês virem um pouquinho de diversão na rede. Talvez depois eu faça a filmagem de lá pra cá. E é isso. Vou ler, olhar meu telefone e depois registro mais dessa chuva. Aqui eu tenho certeza que vai continuar. Assim. Não sei se não sei até a hora de eu ir embora, não. Mas nem rua eu desconfio porque lá é só falar que vai chover. Mas a chuva vai continuar e ela passa. Que merda, hein? Tirar meu sapato, calçar um chinelo. Porque é tirar uma foto bem top nessa rede. Hoje eu não trouxe nada, assim, pedestal, nada. Mas é isso. Eu vou ficar guardada no teu coração. Nossa, agora que o menino aparece. Menino. Vem, que viagem é essa, velho? Vem, que viagem é essa, velho? Vem, que viagem é essa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto